Doutora Maria Inessível, é um prazer contar com a senhora aqui nesta noite chuvosa e fria desse nosso inverno gaúcho e durante uma hora, uma hora e meia, nós vamos estar conversando e absorvendo o seu conhecimento sobre a área da psicologia. Obrigada, obrigada a vocês todos que estão assistindo e espero poder corresponder com as expectativas. Vai corresponder com certeza. Tá bom. O frio é o inverno mesmo, não adianta. É o nosso inverno. Ontem, nós temos aqui no estado bem definidas as quatro estações, né? Ontem foi verão, hoje é inverno, né? Com licença, doutora, nós vamos destacar as manchetes do Jornal Progresso, Marcos, desta sexta-feira, que circula semanalmente. Nós brincamos aqui, doutora Maria Inês, que este é o mais antigo hebdomadário do estado. O semanário mais antigo. São 112 anos, já estamos na edição 2.878 e ele é distribuído gratuitamente, 10 mil exemplares e se esgotam, não é, Marcos? Às vezes nós ficamos sem o nosso exemplar aqui, mas é da vida, a gente compreende, né? Temos que fazer o pão fresco circular, né? Vamos às matérias, então, destaques da capa e contra capa do Jornal Progresso, desta sexta-feira, 9 de agosto de 2013, do ano da graça de 2013. Política, partidos. Joacir contesta o ofício do presidente do PMDB sobre liderança na Câmara. O vereador Joacir votou contra a CPI do lixo na Câmara, mas queria fazer parte dela. E o seu partido puxou-lhe o tapete, não foi? Porque, por acaso, por essas obras da engenharia política, o presidente do partido é assessor do vereador Renato Crantes, do PMDB, que fez questão de participar da CPI e vai participar dela, né? Engenharia política, doutora Maria Inês, que talvez seja um desafio para a área da psicologia. São Sebastião do Caí. O ex-vereador revela os segredos da polícia secreta dos anos 60, nos chamados anos de chumbo, anos da ditadura militar. Música. Karim Kupas apresenta recital de violino com clássicos de bar e outros tantos, né? É cultura, música. Na página 9 do jornal O Progresso. E-commerce. Sabe do que se trata, né, nobre Marcos Griebler? O comércio eletrônico faz muitas vítimas. E aqui em Montenegro houve um caso, destacado aqui pelo nosso jornal, de um comerciante que fez compra pela internet e não recebeu o produto e o caso todo foi parar na Polícia Federal. O comerciante Jaime Bittenbender afirma que comprou pela internet um aparelho eletrônico em uma loja de departamentos e que o mesmo não foi entregue. Ao suspeitar de fraude, foi até a Caixa Econômica Federal onde realizou o pagamento e foi informado que o valor teria sido retido pelo sistema de segurança da agência financeira em razão de vários depósitos do mesmo valor direcionados àquela conta. O serviço da Caixa consegue flagrar isso, né? Uma mesma conta recebendo valores iguais. Excelente. Tem coisa estranha aí. E é um risco, é um perigo, né? O comércio eletrônico veio para ficar, não há o que contestar, mas nós consumidores temos que prestar bastante atenção de quem estamos comprando. Destaque nesta semana foi a denúncia de que ratos estariam se abeberando de cultura na nossa biblioteca, doutora. Que os ratos estariam se enchendo, saboreando Machado de Assis, Antônio Cândido. Mas lá pelo fim das contas se percebeu que era um dicionário, um mini dicionário. Aurélio estava sendo roído pelas ratazanas. E o prefeito Paulo Azeredo chamou, convocou uma coletiva de imprensa para mostrar que não há ratos na biblioteca, de espécie nenhuma, né? O prefeito de Montenegro convocou uma coletiva de imprensa na própria biblioteca. Na ocasião ele negou a presença de ratos no local e informou que está abrindo uma sindicância para apurar o assunto. Na quinta-feira foi divulgado o laudo oficial. A Vigilância Sanitária emitiu um laudo, que também foi destaque aí no Jornal Progresso, nas redes, no JP Rede Social, um laudo dizendo que não há vestígios de ratos na biblioteca e que havia um rato morto já, ressecado, que poderia ter sido transportado. Eu, particularmente, creio até por acidente, né? De um outro ambiente, mas não posso crer que alguém colocaria um rato ali para acusar que os ratos estariam devorando os livros. A Vigilância Sanitária emitiu o laudo dizendo que não havia evidências de ratos habitando junto com os livros na nossa biblioteca pública municipal. É destaque aqui do Jornal o progresso desta sexta-feira. Hidrovia Mercosul poderá ligar o Vale do Caí a outras regiões. Isso seria fantástico, né? Ótimo. É um Brasil continental como temos, né? Todo ele atravessado por rios, 8 mil quilômetros de mar, e não termos uma navegação, um comércio via fluvial e marítima mais intenso, né? E agora parece que as coisas se encaminham, pelo menos, para um estudo mais aprofundado, planos de, no futuro, Montenegro ser um porto de destaque regional, trazendo para a nossa cidade tudo aquilo que um porto já trouxe, uma estação férrea já trouxe, historicamente, né? Que, além de outras tantas coisas, riquezas, né? Em São Sebastião do Caí, alegres manhãs de sábado será no Calçadão, lá em São Sebastião do Caí. E impagável a coluna O Progresso, 100 anos atrás, vários anos atrás, a coluna de hoje traz o dia 7 de maio de 1903. E é preservada a grafia da época, né? Isso é interessante, doutora Maria Inescibel. Este é o Jornal Progresso e você encontra todas as sextas-feiras, em toda a região, inteiramente, gratuito. Muito bem. Marcos Griebler, nossa convidada hoje é a doutora Maria Inescibel. E por que a trazemos hoje aqui, né? Nós temos feito os nossos programas e durante os nossos programas aparecem assuntos que nos chamam a atenção. Às vezes, a gente falou aqui sobre incêndios, né? Falamos sobre política e sempre tem um viés que a gente precisa explicar e não consegue explicar das formas leigas, né? Que nós podemos dissertar. Por exemplo, violência na sociedade, violência nos lares, em casa, as doenças da alma que tem matado, né? Fisicamente, tantas pessoas, as chamadas doenças psicossomáticas, que nós, como leigos, sabemos da existência dela, sabemos que estamos, muitas vezes, padecendo dessas doenças da modernidade, mas não sabemos como tratá-las ou como curá-las. A doutora Maria Inescibel é psicóloga, especializada em psicoterapia psicanalítica. Doutora, para começar a nossa conversa, qual é a diferença ou há diferença entre apoio psicológico, que seria o trabalho de uma psicóloga, psicoterapia e psicanálise? Há alguma nuance que as distinga entre uma e outra? O apoio psicológico seria o que a gente considera, assim, tipo uma terapia breve, oito, dez sessões, onde é mais focado o objetivo em cima daquela situação. Às vezes, uma perda importante, às vezes, luto, às vezes, uma situação, assim, ocasional, né? Certo. E, ou então, também, quando a pessoa não tem condições de fazer uma terapia, ela acaba fazendo uma situação de emergência, né? A psicoterapia em si tem inúmeros variantes da psicoterapia, tem a psicoterapia psicanalítica, que é baseada na psicanálise, que foi introduzida por Freud e seus seguidores, né? Que estuda, principalmente, a entender o porquê, a analisar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Existem outros tipos de psicoterapia que são comportamental, que são até a terapia da música, existem inúmeros, né? Mas, assim, depende do corpo. Se a pessoa quer alguma coisa mais urgente, ela, às vezes, opta por uma terapia comportamental, que não se preocupa tanto em analisar, entender os porquês, mas se preocupa mais em resolver aquele fogo ali, né? Aquele incêndio ali. Seria levar a pessoa a se aceitar. É. Essa psicologia, o apoio psicológico. A pessoa, sim, é se conhecer, né? Aprender a se... O que a gente visa é a felicidade, né? Ninguém vai fazer uma terapia por moda, né? Até porque vai sair muito cara essa moda pra ele. Então, a pessoa faz pra poder se conhecer melhor. Pra se sentir mais dono de si mesmo, pra se questionar, pra entender um pouco da sua vida passada. Passada não, pregressa, né? Pregressa, o passado mais recente. A família, né? A família de origem. Tudo tem relação. Não adianta dizer que não, mas, no fundo, a mãe sempre tem culpa, né? Porque ela dá o colo, ela dá o peito, ela dá o ensinamento básico, né? Então, a família é muito importante. E a terapia comportamental, ela age mais em cima do foco, né? Por exemplo, pessoas que têm fobia, né? Funciona muito bem a terapia comportamental, porque ela vai em cima, ela não se preocupa muito em grandes explicações, mas vai em cima do medo, né? Então, tem inúmeras que a gente nem precisa citar, porque são tão... Às vezes, nem tem por aqui, não é? São terapias... O teatro, muitas coisas são muito... A psicoterapia e a psicanálise são coisas iguais, são diferentes? Onde é que entra o divã nessa história? Ah, tá. Ou entra, ainda entra, ainda existe o divã? É bem mais exclusivo, não é? E bem mais raro, porque o custo é muito alto, né? Numa psicanálise, né? Tem a psicoterapia psicanalítica, que é baseada nos conhecimentos da psicanálise, mas é uma terapia, ela pode acontecer uma vez por semana, duas vezes por semana, não é em divã, não é? Ou pode ser no divã para quem tem essa formação. E a psicanálise, a terapia, através da... A psicanálise mesmo, é uma análise bem mais proposta, são três vezes, ou quatro vezes por semana, então a pessoa também tem que dispor mais tempo, mais... mais dinheiro, né? E aí, é no divã. Aí, não se preocupa com o tempo de tratamento, mas se preocupa em poder diminuir todos os seus sentimentos. E ele é muito trabalhado, os pacientes são muito... Os que trabalham na psicanálise, na psicanálise, os psicólogos, psiquiatras, né? Que fazem questão de se conhecer bem para poder atender um paciente. E aí, não se preocupa com o tempo de tratamento.